Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e neste vídeo eu venho comentar com vocês alguns aspectos, alguns assuntos que já andaram me pedindo, aí eu reuni tudo no vídeo só. Vocês já viram pelo título que eu vou falar de spoiler, de releitura, como ler muito e vamos ver que caldo dá esses três assuntos. Vou começar a falar sobre ler muito ou ler nada, não conseguir ler, enfim, hábito de leitura. Tem gente que acha que eu leio muito, né? Eu não leio muito. Eu já li mais, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu lia quase o dobro do que eu ando lendo ultimamente. Mas sei que é mais, muito mais do que a maioria dos brasileiros costuma ler. Eu leio, acho que ultimamente minha média está sendo uns sete por mês, né? Dá mais de um por semana, considerando o tempo que eu tenho, até que é muito. Mas assim, é menos do que a média mensal da maioria dos booktubers, né? Tem muita gente que estuda, né? Meio período e tem mais tempo. Não, eu trabalho, eu trabalho muito. Trabalho oito horas por dia, às vezes nove horas por dia no emprego só. Às vezes dou aula o sábado inteiro e às vezes dou aula à noite. Sem falar que às vezes também eu tenho tese para revisar, como neste momento eu tenho uma tese para revisar. Então assim, tudo isso acaba tomando muito tempo, sem falar nos vídeos que edito, que gravo. Vocês veem que não tem lá essa qualidade, mas eu nem tenho tempo de aprender a fazer nada melhor. E casa, família, enfim, a vida. Então assim, minha média de leitura está boa, considerando esse meu contexto. Mas eu sei que está abaixo da média, acho que dos booktubers. Eu não sei quantas pessoas leem, mas enfim. Gostaria de ler mais, o fato é esse. Agora a questão é, como ler muito? Hoje eu não leio tanto assim, como eu disse, mas eu já li mais. Há segredos, né? As pessoas perguntam isso. Há segredos? Segredos no há. Há duas coisas, disciplina e interesse, talvez três coisas. Administração do tempo. Porque hoje, o que acontece? Todo mundo fala que não tem tempo para fazer coisa alguma, né? Normalmente é isso. Não tem tempo para isso. E já virou assim, um chavão. As pessoas se acostumaram a dizer que não tem tempo. Elas perdem tempo dizendo que não tem tempo. E às vezes a frase sai de maneira automática, até. Mas, na verdade, o tempo hoje é uma questão de prioridade. Ninguém vai fazer tudo nunca. Porque hoje a gente tem cada vez mais coisas para fazer. Você só faz o que você prioriza. Se você priorizar a leitura, você vai ler. Se você priorizar exercício físico, que é coisa que a gente não gosta de priorizar, né? Fica protelando. Mas se você priorizar, você vai fazer. E muitas vezes, priorizar não significa exatamente deixar de fazer algumas coisas para incluir outras. Às vezes, basta você remanejar, administrar melhor o tempo, reduzir o tempo de uma coisa para incluir outra. Você pode começar aos pouquinhos. Quem não tem hábito da leitura, leia por meia hora por dia. Ou você acha muito, não tem meia hora ou vinte minutos. E assim vai indo. Você vai indo. Você vai aumentando sua carga sem perceber. Agora, por que tem muita gente que não consegue ler? Né? Teve um rapaz que me perguntou e tem dificuldade de ler. Essas gerações mais novas, eu acho que é bem fácil ter dificuldade de ler. Por quê? É uma geração que está acostumada a ter muitos estímulos de audiovisual, de tudo, hiperlinks e tal. Isso dispersa demais. As redes sociais dispersam demais. A gente vai ficar sem consultar? Não. A gente vai acessar. Mas é estipular horário para fazer isso. Entendeu? Então, se eu vou ler por, sei lá, meia hora. Só vou acessar as redes sociais depois que eu tiver lido. É estipular horário para entrar nas redes sociais. Se você começa a fazer isso de maneira irrefletida, descontrolada, você não faz mais nada. Isso é muito verdade, porque tem dia que eu começo a ver, aí eu não faço o que eu deveria fazer. É um exercício mesmo, diário. Porque se você deixar levar, não quiser se preocupar com isso, levar, fazer o que tem vontade, você fica nas redes sociais, curtindo, postando, não sei o que, vendo vídeo e não faz o resto. É muito fácil se dispersar. Então, assim, administre seu tempo com disciplina, estipulando períodos, momentos para fazer isso. Então, só vou ver acessar redes sociais à noite, ou só de manhã, ou na hora do almoço, ou duas vezes por dia, mas assim, períodos já estipulados, enfim. É você que vai decidir qual o melhor momento para fazer essas coisas. A mesma coisa é leitura e tudo mais, certo? Então, assim, não há segredo. Na verdade, é disciplina e gestão do tempo, gente. Aliás, para tudo, não só para ler, mas para tudo. E isso que eu falei é bem verdade. Hoje em dia, você não dissocia a ideia de tempo de prioridade. Você não vai fazer tudo nunca. Você vai fazer o que você priorizar fazer. Isso você vai fazer, tá? É isso. Agora, sobre spoilers. Quem está acostumado a ver meus vídeos sabe que eu, às vezes, falo, ah, não há o que se falar em spoilers nesse caso. Isso não é a obra que o spoiler aqui vai atrapalhar alguma coisa e tal. E também tem obras que eu já nem faço vídeo, que é para não dar spoiler, para não correr o risco de falar o que não devo. Então, é o que aconteceu no caso de Guerra e Paz e no caso de Os Miseráveis. Então, o motivo por eu não ter feito vídeo para essas duas obras é o mesmo para as duas, né? Que é o quê? São obras grandes que abarcam um período, um arco temporal muito longo, de várias gerações. Personagens se interrelacionam, então muda tudo. Se você for fazer uma resenha, se for falar, você vai falar que fulano vai ficar com Beltrano, que Beltrano vai morrer, que... Ou então você não fala nada, não é o que falar. Você faz um comentário assim, sucinto a guerra lá de Napoleão na Rússia invasão. Você fala assim por cima, mas você não começa a falar das personagens. Não dá para começar a falar, contar, fazer resenha, nem dos Miseráveis. Então, não faço. Então, este é um caso e que se você contar, estraga. Outro caso que eu não fiz vídeo, embora eu fiquei me coçando, porque eu adorei este livro. Reparação do William McKee. Por que eu não fiz? Porque aqui é um caso diferente desses. Aqui tem um lance de enredo, de narrativa, que é muito peculiar. Se você revelar um detalhezinho, você acaba com a graça da obra. Porque o desfecho desse livro, ele tem um desfecho narrativo. A narrativa, o enredo está entranhado na narrativa. Se você revela uma coisa de um, você revela uma coisa de outro. Enredo e narrativa se se imbricam. Como é que vai falar? Não falo. Eu não falo. Porque se tivessem me contado, eu ia ficar muito brava. O que eu sabia dessa obra? O que eu sabia é o que eu falo para vocês. Eu já falei em outros vídeos, né? Aconteceu um lance lá, a menina é metida à escritora lá. Aconteceu um lance da irmã mais velha dela e tal. Ela presenciou a cena e teve uma série de equívocos depois de causar um transtorno para a vida das pessoas. É assim, coisa bem por cima mesmo. Porque se você começar a contar aqui, acabou. Perde a graça. Eu ficaria brava se me contassem. Ainda bem que ninguém contou. Então, esse é um caso também. Agora, obras que... Spoiler, tanto faz como tanto fez. É bobagem. Um exemplo disso é uma obra super clássica que a gente já viu. Trouxe tantas versões de filme, de desenho animado, muito comentada. Frank Stein, por exemplo. Sabe? Drácula. Essas obras que são muito batidas, gente, não há o que se falar. Spoiler, né? Todo mundo já sabe. Mesmo sem ter lido, sem ter visto o filme, já sabe. Sem ter lido de bi, sem ter lido o livro, já sabe. Não há o que se falar spoiler nesse caso. Outro caso de spoiler, que não cabe spoiler. As obras do Alejandro Sambra. Ele já começa, no começo, entregando o final. Ele fala, no fim vai acontecer isso, isso, isso. A gente perde interesse por ler? Não, por quê? O modo de narrar a história é que prende. Então, assim, essa coisa de spoiler está diretamente associada a enredo e narrativa, a forma de narrar. Não é só enredo. Não é o fato de você estar revelando o enredo que você está estragando a obra. Sempre tem uma associação entre a forma de narrar e o que está sendo contado. E vocês têm que analisar isso. Quando pode estragar ou não a história. Então, são vários critérios. Na verdade, assim, você leu a obra, você sabe o que você não pode contar para não estragar o interesse dos outros. Um outro exemplo de spoiler, que não há o que se falar spoiler, eu até fiz um vídeo recentemente, a Náusea. Por quê? Só a Náusea? Não. Tem outros livros também meio filosóficos e tal. É bobagem, eu acho. Porque o que importa nessas obras, nesses romances de filósofos, é a filosofia da obra. E se você não puder falar da filosofia da obra, e para falar da filosofia, normalmente você fala, adianta bastante do enredo, porque senão você não consegue contar. Então não adianta nem fazer vídeo. Se tem coisa assim que você não puder falar, então não faça vídeo. Sabe? Eu acho que não é o caso dessa aqui. No Estrangeiro do Camus, o fim dele tem um desfecho bem impactante. Ali, assim, né, contar o fim estraga. Isso aqui não. Isso aqui não há o que se falar em spoiler. Agora, outro livro também que spoiler estraga. O Grande Sertão Veredas. Por quê? É aquilo que eu falei. A forma de narrar imbricada com o enredo. A gente sabe como ele narra isso aqui. E a gente sabe que ele não revela, ele cria uma tensão narrativa e não revela o que a gente descobre no final durante todo o tempo, embora já soubesse, porque ele tem total domínio da narrativa. Percebe que é a forma de narrar que vai determinar se algo pode ser adiantado ou não. No Sambra também é a forma de narrar. Ele já começa falando como termina. Só que ele narra de uma maneira tão interessante, a perspectiva narrativa dele é tão diferente, que pouco importa ele ter contado o final. a gente tem interesse em continuar lendo da mesma forma. Então, para mim, nesses casos, enredo e narrativa estão imbricados de uma maneira que você prejudica se você revelar muito. Então, esses são os exemplos. Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo alguma diferença para vocês, mas eu só estou dando exemplo. Não é um rol exaustivo, é apenas exemplificativo. E para confirmar que o spoiler, nem sempre o spoiler estraga o prazer de ler a obra, é que muitas obras ficam melhores depois que você a lê pela segunda vez, ou terceira e tal. Exemplo disso? Livros com narradores não confiáveis. Vou dar os dois exemplos clássicos de narradores não confiáveis. Dom Casmu e Lolita. Não é obra para você ler uma vez só. Por quê? Porque os narradores não são confiáveis. Você percebe que também tem a ver com a narrativa? Não são confiáveis por quê? São casos em que o livro é narrado em primeira pessoa e o narrador, ele advoga em causa própria. Ou seja, ele se defende de algo que aconteceu, de um posicionamento dele. Aí ele conta a história de modo a se vitimizar ou se defender. São narradores que não são confiáveis. Nesses livros aqui, Lolita e Dom Casmu, livros de narradores não confiáveis de modo geral, você tem que prestar atenção nos detalhes. E os livros bem feitos de narradores não confiáveis são aqueles que você lê. Quanto mais você lê, mais dúvida você tem. Às vezes você lê, você tem um posicionamento. No caso do Bentinho, ela traiu. Às vezes você lê de novo, você acha que ela é inocente. Esses livros bem feitos, o caso dos dois, apresentam elementos que fazem você sempre ter dúvidas. O cara está contando uma história, só que ele está divulgando em causa própria. no que confiar. Há vários elementos nessas duas obras. Elementos de análise, que são bem interessantes. Lolita é um dos que eu vou reler, não sei se eu vou conseguir reler, neste ano. Muita gente pediu quando eu fiz o vídeo das releituras, mas não foi o que ganhou. Mas talvez eu ainda releia neste ano para fazer vídeo, porque eu li uma vez só e faz muito tempo. Outro livro que só fica melhor, na segunda leitura, é esse aqui. Esses livros que têm chaves narrativas, a narrativa é feita de uma maneira muito cuidadosa, muito... Cria uma tensão. É sempre bom você ler uma segunda vez, porque, neste caso aqui, o narrador, ele tem ali, criou a tensão narrativa, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele vai insinuando, tem coisas que você só percebe, indícios, você só percebe na releitura, indícios que ele já deu, só que ele deu, só que você não tinha condições de avaliar, esse indício, ou uma pista, porque você não sabe do desfecho. Tem coisa que você só percebe quando lê de novo. E há vários livros, vários livros que só ficam melhores na segunda leitura, a partir da segunda leitura. Esses três aqui são exemplos. Narrativas muito bem feitas. Percebam que sempre é a forma de narrar que contam. Para spoiler, para não spoiler. Por isso que eu falo para vocês, literatura é literatura pela forma de narrar. Machado de Assis é mestre nisso, já cansei de falar. Ele tem enredos simplérrimos. Você não vê grandes enredos em Machado de Assis, mas ele narra tudo de uma maneira muito espetacular, principalmente Dom Casmurro e Memórias Póximas de Brás Cubas. A forma de narrar é que faz a história se explodir, ficar grande. Então é isso, gente. Tudo isso para conversar com vocês sobre essas questões. E eu ando fazendo uns vídeos que eu dou spoiler, e vou avisar que dou spoiler, você pode pular o spoiler, parar de assistir. Então assim, quando eu sei que o spoiler pode estragar, por exemplo, foi o caso de Vermelho e Negro. Parei a narrativa, falei, agora eu vou dar spoiler, se você não quiser, não assista o resto. Porque eu contei todo o desfecho, porque eu ia analisar aquele desfecho, entendeu? Você não faz análise sem dar spoiler. Não tem como. Você não analisa direito. Você pode fazer uma resenha possível, mas analisar, você não analisa sem spoiler. Então, às vezes eu acho que só vale a pena fazer vídeo sobre determinado livro, como foi o caso de análise, se você analisar. Porque se não, pra quê? Já deve ter um monte aí no YouTube. Então assim, são esses os meus critérios. Eu não sei se esse vídeo vai servir pra alguma coisa, pra alguém, mas enfim, eu me comprometi a conversar com vocês sobre esses assuntos e aqui estou. Deixem suas dúvidas, vamos continuar conversando, comentando esses aspectos e não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Snapchat eu quase não posso, eu não dou conta, mas Instagram, Facebook sempre. O querido mundo, Snapchat, Instagram, Facebook. Muito obrigada por assistir. Beijos aí. Tchau, tchau.